Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer um teste pra vocês aí do joguinho novo que tá de graça na Epic Games pra resgate permanente, que é o PC Burned Simulation, né? Roda o nosso PCzinho fraco Intel Série com a Intel HDU610, né? O Série 2 barra 2, com paint de 4GB de RAM, beleza? Desde já, galera, que já apoia, deixa o like, favorita o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, né? E vamos aí, direto, pra o que interessa. Bom, vamos lá, eu nunca joguei esse jogo, galera, vou até baixar no meu PC, eu fiquei até de fazer o vídeo no canal Secudaga, galera, tem um canal de jogos grátis, né? Que tá na descrição do vídeo, galera, acompanhava os jogos grátis aí, notícias de jogos grátis, promoções e tal, semana eu vou estar preparando ele, deixando aí filézinho, somente pra esse tipo de conteúdo, um canal somente pra avisar vocês sobre jogos grátis. O link do canal na descrição do vídeo, beleza? Se inscrevam lá. Vamos entrar na montagem livre aqui, né? Bom, o gravador tá consumindo em cerca de 4 a 5 FPS, só pra deixar pra vocês aí, né? Tá rodando a 35, sem gravar, né? Então tá aí, rodando 30, 31, né? Só pra avisar pra vocês aí, com a quantidade de frames que tá sendo roubada pelo gravador. O gravador que tô gravando é o MC Afterburner, né? Então vamos lá, nunca joguei, galera, isso aqui é mais um teste pra vocês verem, depois eu vou... Faltando peça. Instalar tubulação. A famosa Steel Legend aqui, ó. Já que eu tenho MD, pra vocês falarem que eu não sou fanboy, eu vou montar uma máquina aí com a Intel, hein? Vamos lá. Deixa eu montar uma máquina top, hein? Ah, é pra quem achava que não rodava, galera. Tá rodando muito bem, ó. Entendeu? Incompatível. Incompatível. Como assim, incompatível? Acho que é incompatível com o gabinete, né? Nossa, tem placa da mãe da MD. Vamos pegar, eu vou colocar uma da... Aí, vamos colocar essa daqui, ó. MC. Uma bem top. E parece que é mais bonitona, né? Instalar a placa maisona. Aí, galera. Agora a gente aperta ela aqui. Tá apertando ou tá tirando? Vamos descobrir agora. Vamos colocar o processador. Vamos colocar o processador. Incompatível. Tampado. Vamos colocar o Incompatível. E... Tampado. Vou colocar as memórias agora, galera. Sem RGB não dá FPS, galera. Pra aumentar FPS tem que colocar RGB, viu? Fica a dica pra vocês aí. Se o PC estiver travando aí, se o PCzinho fraco, o que vocês saem, galera? Vocês pegam e colocam uma lâmpada dentro do PC, que vai aumentar bastante FPS em jogos. Vou deixar umas memórias bonitonas aqui, galera. Ai, que beleza. Abriu os pininhos e mais um Paint. Não foi? É, agora se vai. É, e vamos instalar mais um. Tá vendo, galera? Dá pra rodar lisinho. O simulador não precisa ter tanto FPS, né? Aí, dá pra rodar de boa. Tá em 10468, com tudo no mínimo, né? Rodando muito bem. Abra a tampinha aqui. Abra aqui. E encaixa a memória. E aí, galera. Agora vamos colocar um cooler aí na parada aí. Refiliação personalizada. Colocar um altercooler dos top, galera. Não cabe, não cabe. Não cabe. Ranging tech. É, faltou passar térmica, né, galera? Essa térmica passada. Refrigeramento da CPU. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Como é que tira esse bagulho aqui, velho? Vamos instalar o refriamento do CPU. Vamos colocar um cooler aqui. Não, vai ter cooler, né, galera? Vai ter cooler bonitão, né? Como que dá pra nós colocar aqui? Instala a placa de vídeo. Alimentação, põe a fonte. Bom, tá aí, galera. Joguinho rodando muito bem, né? Vocês viram que roda muito bem. Depois eu vou brincar com esse jogo no meu PC depois. Pra galera aí que tá querendo rodar num cérebro, né? Um PCzinho fraco, Intel HD, cérebro, 4 GB de RAM, né? O suficiente pra rodar o jogo. Tá rodando muito bem, de boa mesmo. E recomendação pra vocês aí, galera. Pra vocês se divertirem. Simulador de montar um PC game aí. Se vocês estão com o PCzinho fraco, a emoção de montar um setup top, hein? Já imaginou, já? Bom, galera, então. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do teste aí. Um grande abraço. Um beijo no coração. Fique com Deus e fui.